E aí galera do meu canal, beleza? Tô aqui pra apresentar mais um aparelhinho pra vocês. Tem muitos aí, eu vou gravar muitos vídeos mesmo, beleza? Esse daqui é um fone de ouvido sem fio, né? Bluetooth, né? Esse é o i11, né? Ele é parecido lá com o i14, né? Só que o i14 que eu tinha aí, eu já coloquei, já vendi todos, né? Só tem agora o i11, beleza? Então se você se interessar aí, falei rápido, senão você vai ficar sem o seu. Beleza? Então esse aqui é o i11, né? Fone de bluetooth. É o i11 TWS, né? O bluetooth dele é versão 5.0, né? Isso aqui você pode conectar ele com seu celular, com o MP4, entendeu? Com qualquer aparelho aí que tenha a função de bluetooth, né? Sendo celular, não conectar com som, né? Com o aparelho de som. Você pode conectar ele com o seu celular, com o MP4 dos outros aí, desses que eu tô postando aí o vídeo, beleza? Então é um fone de ouvido muito bom. E a diferença dele pro i14, é que o i14 ele funciona na hora que você vai ligar e desligar. Os comandos é através de sensor de toque, né? É todo screen. É tipo o MP4 também, entendeu? Você passa o dedo e ele liga. No caso desse daqui, que é o i11, ele liga através de uma chavinha que tem atrás dele, né? E aí você pode usar ele pra conectar, parear com o seu celular pra você atender suas ligações, beleza? Você pode ficar numa distância de 10, 11 metros, por aí assim, no celular. Com o MP4 é um pouco menos, é uns 7, 8 metros, vai depender se tem ou não obstáculo na frente, né? O bluetooth. Mas no celular você pode ficar 10, 11 metros longe do celular e você atende as chamadas diretamente nele, beleza? Na hora que, depois que ele estiver pareado com o celular, que alguém ligar pra você, ele vai começar a contar, se não me engano, até 10 em inglês, beleza? Aí você só faz chegar num lado, apertar na chavinha e já era, você atende a ligação, beleza? Você já atende a ligação e pra fazer o encerramento da chamada, você tanto pode fazer em um como no outro, entendeu? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, você pode atender e encerrar a chamada, beleza? É um fone de ouvido muito bonito, tô confundindo com o MP4, só quero falar em MP4, que eu faço mais vídeo de MP4. Olha aqui, ele vem, como é que vem, ó? Olha, dentro desse case, né? Opa! Ele vem dentro desse case, beleza? Esse case é um case carregador, beleza? Ele é um no-break, ele já tem uma bateria interna também, que é pra você andar com os fones aqui dentro, os fones estão aqui dentro, né? Desse case. Então, quando você estiver ouvindo música com ele, que ele descarregar, você coloca ele aqui dentro, né? Se você estiver passeando aí, viajando, e ele fica carregando dentro dessa caixinha, né? Entendeu? Então, é muito bom, porque aí, eu não sei quantas vezes você pode carregar, né? Mas deve dar umas duas, três cargas por aí, assim, no fone. E na hora que você conecta o cabo USB, aí fica carregando os fones de ouvido e já fica carregando o casezinho, né? Pra quando você for sair, você só coloca eles aqui dentro e já era, fica carregando. Eu vou abrir aqui e mostrar rápido pra vocês. Olha, olha como eles vêm. Olha. Entendeu? Então, é só pegar aqui e tirar, deixa eu tirar eles, que é um pouquinho duro. Olha, um aqui, ó. Beleza? E o outro aqui, vou tentar passar rápido. Mostrar rápido, né? Beleza? Então, a diferença dele é essa chavinha. Aqui é o liga-desligue, ó. Ó, essa chavinha aqui atrás, ó. É uma chavinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. E o I-14 é só passar o dedo que ele liga, beleza? Então, vem dentro desse casezinho aqui, ó. Beleza? Ele tem um lado certo de pôr no ouvido, né? Você pode colocar... Se você coloca do lado errado, ele não encaixa. Se você tentar inverter, ele não encaixa certo no ouvido, beleza? Então, é... É um pra cada lado, beleza? Então, vamos colocar ele aqui. É o I-14 TWS, né? Muito bonito. Beleza? Ó, eu conectei, eu coloquei ele dentro da caixinha de volta, ele já começou a carregar, ó. Pode dizer, vocês vão conseguir enxergar, mas tem uma luzinha azul aí e uma vermelha acesa, ó. Ó, ele tá carregando aí dentro da caixinha, ó. Ó lá, embaixo azulzinho. Então, ele tá carregando o fone, beleza? Você guarda ele aqui e vai esse fone de ouvido, né? O pá, mais o cabinho pra carregar, né? A caixinha você vai usar de qualquer celular aí que carrega tranquilamente, igual o MP4. E vai o manualzinho, né? I-11 TWS. Beleza, pessoal? Obrigado aí, agradeço a todos vocês. Podem encontrar aí, comprar aí ou no Mercado Livro, OLX, ou entre em contato aí através do Facebook, que a gente conversa e faz negócio, falou? Obrigadão aí pra todos vocês. E uma boa noite, né, que eu tô gravando à noite. Falou, pessoal.